Marketing de Influência, o que é isso e como usar essa estratégia para fazer negócios, negócios no ambiente B2B. Este é o Marketing na Era Digital explicando para você quais são as principais tendências e essa é uma das mais quentes, confere aí. Marketing de Influência é a capacidade de um indivíduo influenciar a decisão de compra de um outro indivíduo dentro de um negócio. Pois é, no final do dia, apesar de ser B2B, Business to Business, empresas, a gente tem pessoas lá que tomam decisões, que consultam fornecedores e soluções. Então, é super relevante usar essa estratégia do Marketing B2B para criar relacionamentos dentro desse ambiente, transformar os líderes em autoridade e assim por diante. Mas como fazer então na prática o Marketing de Influência no B2B? Na prática, tudo gira em torno da criação de conteúdo e na referência de quem está criando esse conteúdo. Bom, a gente pode usar influenciadores especialistas do mercado, onde você pode selecionar aí influenciadores especialistas que não são concorrentes, obviamente, do seu negócio, para co-criar, fazer lives, fazer e-books, co-criar até mesmo produtos junto com algum influenciador super reconhecido no mercado. Isso aumenta a credibilidade do seu negócio, porque ele transfere essa credibilidade para o seu negócio, assim como a autoridade. Mas também o líder, o principal líder do negócio pode se tornar um influenciador ao criar conteúdo frequentemente e consistentemente. Quando a gente tem esse tipo de estratégia em transformar o líder em influenciador, é fato de que o líder precisa ter essa capacidade de criar conteúdo todos os dias, ter que colocar isso dentro do hábito diário do próprio líder. Mas não é só o principal líder do negócio, é também uma boa prática que todos os outros líderes do negócio, coordenadores, gerentes, heads, também escrevam sobre aquilo que a empresa faz naquele mercado, para que eles também possam se tornar essas referências. Acima de tudo é para fazer uma estratégia chamada 1-9-90, que é o principal líder é o 1-1, e ele cria o principal conteúdo, ele é a principal referência. Os outros 9, que seriam assim, os heads, os coordenadores, os gestores, altamente engajados, ali interagem no conteúdo, compartilha e também cria um conteúdo falando sobre a sua especialidade, até porque você pode ter líderes de diversas áreas dentro do negócio, né? Então, cada um falando da sua própria especialidade, isso é bom para o próprio líder, coordenador, gerente, porque ele também se posiciona no mercado como uma autoridade, é bom para o negócio. E os outros 90 são as outras pessoas do mercado, ou os outros funcionários, que também possam ali interagir, dar um like, comentar e compartilhar, né? Mas que ativamente não vão ficar ali construindo conteúdo o tempo todo. Então, 1-9-90, essa é uma das principais formas de você atuar quando a gente fala do marketing de influência no B2B. Mas há outras formas também de exercer o marketing de influência B2B, usando os funcionários e pessoas que são autoridades, líderes de outros negócios não concorrentes, às vezes de parceiros, de fornecedores. Vamos falar primeiro de funcionários, né? O funcionário criando o próprio conteúdo, falando daquilo que ele também sabe e de alguma maneira contribuindo para expor e dar visibilidade para a empresa. O conteúdo gerado pelo funcionário é chamado de EGC, Employee Generated Content. Assim como há o UGC, User Generated Content, a gente tem o EGC, que é o Employee Generated Content. Quando você estimula o próprio funcionário a fazer conteúdo, também é uma forma de exercer essa influência, né? O conjunto dentro do mercado. E os próprios líderes de parceiros e fornecedores, você pode também fazer co-branding com eles, lives em conjunto, conteúdo em conjunto, onde a audiência é mútua, né? Você pode exercer ali uma influência em ambas as audiências, através dos seus líderes. Comenta aí se alguém da sua empresa já cria conteúdo constantemente nas redes sociais. Pode ser o líder, um funcionário, um gestor. Portanto, uma estratégia bem definida de marketing de B2B deve envolver as seguintes referências. O próprio líder, o principal líder do negócio, transformado em autoridade. Os funcionários, os gestores, coordenadores, gerentes, redes, parceiros, líderes de parceiros, os fornecedores e influenciadores especialistas do mercado. Aquelas pessoas que já são autoridade, não necessariamente representam uma empresa, mas são autoridade naquele setor. Bom, você deve estar se perguntando, mas qual é a importância de transformar o líder em uma autoridade, um influenciador no negócio? Bom, na prática, a maioria das empresas quer demonstrar liderança nas mídias sociais, mas os seus líderes têm medo de colocar ali a sua carinha, né? criar conteúdo nas mídias sociais. Segundo uma pesquisa da Hootsuite, The Social is Active, menos da metade dos funcionários reporta que os seus líderes criam conteúdo nas redes sociais e, de alguma maneira, exercem a sua liderança e a sua representatividade daquele negócio. As empresas cujos líderes publicam nas redes sociais são percebidas 23% mais positivamente no mercado. Em algumas categorias, até 3 quartos dos clientes confiariam em um executivo da empresa que usa o social mais do que outra que não usa. Quando a liderança compartilha conteúdo nas suas mídias sociais, isso traz uma percepção muito grande de valor para o negócio, mais brand awareness, percepção de positividade, humaniza a comunicação e traz uma afinidade maior do mercado com a marca. Vale lembrar que o maior influenciador de todos do seu negócio é o seu próprio líder, tanto dentro quanto para fora de casa. E sobre o tal do EGC, Employee Generated Content, qual o impacto real disso? Você sabia que as mensagens da empresa, quando compartilhadas pelos próprios funcionários, são recompartilhados 24 vezes mais do que os posts da própria marca publicados no seu perfil? Pois é, essa é a importância do EGC. E assim como o futuro do trabalho está se transformando, é importante conseguir implementar esse tipo de estratégia e skills, para que os próprios funcionários tenham capacidade de criar um conteúdo e representar a marca nas mídias sociais. Sem contar que 33% dos funcionários, em média, já estão publicando alguma coisa do seu trabalho sem o menor incentivo e sem, muitas vezes, um treinamento. Muitas vezes estão publicando alguma coisa dos bastidores, da sua mesa de trabalho, da promoção que recebeu ou do projeto que está envolvido. E por isso eu pergunto e eu quero que você deixe aqui no comentário, qual é a política de acesso às redes sociais da sua empresa. Portanto, acho que ficou claro como que os funcionários podem impulsionar o negócio, né? Mas vai aqui mais dois dados importantes para que você possa convencer alguém ou ser convencido. A soma dos contatos dos funcionários nas redes sociais chegam a ser 10 vezes maior do que a soma de seguidores de uma marca nas suas próprias redes. Além disso, um funcionário, quando ele compartilha uma vaga de trabalho, tem 20 vezes mais chances de resultar em uma contratação do que só apenas a empresa divulgando na sua própria rede. E quais são os principais canais para se fazer marketing de influência B2B? O principal deles é o LinkedIn. O LinkedIn, que hoje é a principal rede social profissional, onde o líder pode exercer ali a sua autoridade através de conteúdo, criando conteúdo constantemente, mas também fazendo social selling, que é se relacionar, saber se conectar com as pessoas certas, fornecer insights úteis, relevantes para a carreira e para o negócio das pessoas através ali dos comentários, nos posts delas, ou mesmo se relacionando através do inbox, das mensagens diretas. Então, social selling é muito importante lá no LinkedIn. É possível também se comunicar através de e-mail, e-mail marketing, ou criando um newsletter no próprio LinkedIn para transmitir essa informação. Falando em transmissão, é possível usar listas de transmissão no WhatsApp ou mesmo criar grupos no Telegram. E tem outros canais também super legais. O Twitter é um canal super relevante quando a gente fala de B2B, principalmente para quem é referência no assunto. Seguir influenciadores e se tornar um influenciador criando conteúdo constantemente é uma das melhores práticas. E tem o Clubhouse. A era do Voice Experience está iniciando, várias redes sociais estão implementando as suas salas de áudio, mas o Clubhouse tem se mostrado um ambiente super propício para criar conteúdo e fazer relacionamentos em alto nível. O Instagram, falando por último aqui no Instagram, o Instagram, apesar de ser muito mais interessante quando a gente olha pelo fato do B2C, marketing de influência B2C, mas como eu disse, no final do dia, a gente se relaciona com pessoas. A gente entra nas redes sociais para se relacionar com pessoas e mesmo nas empresas, a gente tem uma pessoa que está comprando, uma pessoa que está decidindo e ela provavelmente está usando o Instagram. Então, quando você se torna uma autoridade, você líder, ou os principais líderes no negócio querem se tornar autoridade, criar conteúdo no Instagram também faz total sentido. Portanto, os principais benefícios do marketing de influência B2B são posicionamento de especialista, visibilidade ampliada, humaniza a comunicação da empresa, transmite mais facilmente o propósito do negócio, cria uma comunidade mais forte em torno da marca e cria uma autêntica credibilidade através da prova social dos próprios funcionários e dos influenciadores do mercado. Esse foi o Marketing Nero Digital explicando para você o que é marketing de influência B2B. Até a próxima!